Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Mais um vídeo, guys, sobre o mundo das skins E hoje eu irei falar sobre um colecionador do Vietnã E esse cara tem um dos inventários mais... Cônicos? Não sei se essa é a palavra correta É, acho que serve, acho que serve Então vamos falar do Zippo, que é um colecionador do Vietnã Ele tem um inventário muito único no CSGO E com um objetivo, né, que ele tá em busca de cumprir Não é tão simples, não é tão fácil, mas ele já tá no caminho E muita coisa ele já conseguiu Quem é o Zippo? Bem, vou falar sobre ele Mas antes eu já adianto tanto o Zippo quanto esse vídeo Tem a ver com skins e tem a ver com skins de float alto E eu tenho aqui no meu inventário Essa WPA Zimov, né, já disse pra vocês Eu tô vendendo grande parte do meu inventário Essa WPA Zimov, ela é uma Black Zimov Ou uma Black Scope, tanto faz E ela é muito especial pra mim porque ela Além de ser Stash Track, tem um Chrome Foil que eu colei Eu tô pensando seriamente em não vender essa skin E mandar pra algum inscrito, né, óbvio, de forma 100% gratuita Eu tô pensando em sortear pra vocês lá no meu Instagram Então se você não sabe, aqui meu Instagram é cachorro com 307 Vou ser sincero, meu Instagram ele é bem desativado, ó Última foto É de 53 semanas atrás, mano Gostei há um ano, 17 de março de 2021 Porém, tô preparando uns conteúdos interessantes aqui no Instagram Eu voltarei a saber frequente E eu tô aqui pedindo pra vocês me seguirem Quando a gente bater 150 mil seguidores é muito Vai 140, 140 mil seguidores Eu vou anunciar o sorteio da WPA Zimov, né, Battle Scare E vou colocar mais alguns itens aí Mais, sei lá, 10 facas Doppler, talvez Fazer um sorteio bem boladão Não sei se você não me segue Segue aí, por favor Eu vou ficar, de verdade, muito grato E ó, vamos fazer o seguinte Pra eu saber quem veio desse vídeo Quem mandar na minha direct 0.99 Eu vou pegar algumas pessoas e vou seguir de volta, fechou? Então vamos falar aqui sobre esse colecionador O Zippo Quatro páginas de inventário Mais caro da skin Pode não parecer Ao mesmo tempo que é um lixo É muito especial O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avaliado Fala, galera Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 1337 Mais um vídeozinho daquele gostoso Onde eu converso com vocês Aqui onde eu conto para vocês Um curiosidade do mundo das skins Já apresentei aí Sobre o inventário de quem será O assunto do vídeo de hoje Zippo Vamos lá Quem é o Zippo, rapaziada? O Zippo nada mais é Do que um colecionador Que busca ter a coleção das skins Com os maiores floats do mundo Eu sei que vocês odeiam essa explicação Mas é importante Porque muita gente não sabe o que é float É uma rapaziada que começou a jogar CSGO ontem Caiu nesse meu vídeo hoje E o cara vai falar Mano, o que é float? Não sei nem o que é P250 direito Cara, vamos lá Float é o número que define o desgaste da skin Quanto menor esse número Mais bonita a skin é Quanto maior esse número Mais desgastada a skin é Realmente, quanto mais desgastada Na maioria das vezes Pior Porém, tem aquela parada, né? Se o cara tem a skin mais desgastada do mundo Pô, essa skin já vale mais Mesmo sendo desgastada Vale mais porque é a mais desgastada do mundo Enfim E no site CSGO float A gente consegue listar aqui As skins mais desgastadas Que já foram dropadas E notamos que Nas 10 skins mais desgastadas do mundo O Zippo já tem 4 Inclusive ele tem a skin mais desgastada do mundo Que é uma ump briefing E a skin é zoada, cara Zoada Ela tem o float 0.9999998 Mas o inventário do Zippo Não foca em ter apenas as skins Com os maiores floats do mundo Algumas skins não estão nesse ranking Porém, no próprio ranking delas Ela tem o maior float E acaba se tornando muito especial Pra começar Por essa Glock Neonor StatTrek Que tem o maior float do mundo Levando em consideração Todas as Glocks Neonor Que já foram dropadas O mesmo Pra USP Neonor Inclusive aqui ele colou 4 adesivos da SK Não sei se ele tem alguma admiração pelo time brasileiro Ou se ele simplesmente achou que o adesivo combinou Mas enfim, é uma USP aqui De float 0.69999 E você vai perguntar Cachorro, como aí? Não é 0.99? Como assim 0.699? Guys, algumas skins A Valve limita o float Nem toda a skin chega a 0.9 Algumas skins se limitam ali E não chegam ao 0.7 Por exemplo Então as skins tem esse limite de 0.69 E aí é uma dízima periódica E isso vai ser bem frequente durante o vídeo Aqui uma das skins mais legais Para ter um float extremamente alto No caso ele tem A com float mais alto do mundo Eu tô falando da K47 Imperatriz Essa é uma K47 Imperatriz De float 0.9999 E aí você vai falar Cachorro, mas ela não tem desgaste nenhum E realmente Ela tá impecável Porque essa skin Pra quem não tá ligado Ela não desgasta Ela muda apenas o brilho Então em comparação a Factory New Não muda tanto Inclusive é uma ótima opção aí Pra quem quer comprar uma skin não tão cara Você pode optar por uma Imperatriz A TF de Death Ou até uma Battle Scare Ela vai continuar intacta Mas até agora eu falei de skins não tão caras Uma Imperatriz Battle Scare comum Por exemplo Você consegue por menos de 100 reais Vamos agora para um novo patamar De skins muito mais caras Que ele fez questão de ter na sua coleção Começando por uma AWP Gangner Ele tem aqui A AWP Gangner Com o maior float do mundo E aqui é um caso De uma skin que tem o float limitado Essa skin Tem o float 0.59 Porque A AWP Gangner Não chega em 0.6 O que na minha opinião É um erro Seja bem A AWP Gangner Foi lançada em 2019 Na Operação TA Fragmentada E mais recentemente Tivemos o lançamento Da AWP Desert Hydra Em setembro do ano passado Na Operação Uptide E a AWP Desert Hydra Em Battle Scare Com o float alto Ali a partir de 0.58 Lá também tem o float limitado Mas Quando chega ali No float mais alto possível Ela ganha Uma nova ilustração Que a valoriza muito A AWP Gangner Tinha a chance De executar isso E não executou O que na minha opinião Foi um baita erro da Valve Sério Foi um baita erro da Valve Esse é o máximo De desgaste possível Que conseguimos Numa Gangner Hoje Você consegue notar Que aqueles desenhos No scope Não conseguem ficar 100% pretos Uma boa parte Continua com a ilustração Original da skin Se a Valve removesse A limitação De float nessa skin Poderíamos ter Uma Gangner Nessa ilustração Com os desenhos No scope Muito mais destacados Nessa skin Olha Valeria bem Na minha opinião Foi um erro da Valve De qualquer maneira O Zipo tem ali A Gangner Com o maior float do mundo Bem como Ele não tem A Wild Lotus Com o maior float do mundo A Wild Lotus É uma K47 Que foi lançada Junto com a Gangner Na Operação Tela Fregmentada Faz parte de outra coleção Faz parte da coleção Sentimark E ele tem A segunda Com o maior float do mundo A primeira É de um americano 0.996 A dele é uma 0.992 E nem está tão desgastada assim É um tipo de skin Onde todo desgaste Vai praticamente para o paint O resto da skin Não toquei E ele colou Quatro adesivos Que não são baratos São consideravelmente caros Ali na arma Inclusive que hoje Está custando pouco mais De 250 dólares E gastou mil dólares Nessa skin Loucura E agora Vem algo que não faz muito sentido Para mim No inventário Do Zipo Mano A faca dele E a única faca De seu inventário É a top 1 Com o melhor float Em StatTrak E uma Butterfly Safira Essa é a faca dele É uma Butterfly Safira StatTrak Com float 0.0003 Uma skin muito boa Pelo float Não recomendo esse tipo De faca StatTrak Enquanto o Dirtkills Na faca Deixa ela pouco líquida Mas é uma skin cara É uma skin Que tem o preço base Em 12.300 dólares Mas é muito difícil De vender Sério Outra skin Que ele tem em seu inventário Essa SSG Mainframe Que ele fez no Craft Mano Muito inteligente Na minha opinião É a terceira skin De todas no mundo Com o maior float Olha a quantidade De nove Cara Meu Deus Ele tem a quinta skin Com o maior float do mundo Skin que em janeiro Era a primeira desse ranking E agora já está na quinta posição É uma mag Revestimento Eferrujado E essa skin é da hora Nesse float Porque Para quem não sabe A skin Revestimento Eferrujado Tanto para as facas Quanto para a mag Tem apenas em Warwarn E Battlescares E quanto mais desgaste Mais enferrujada a skin fica Então essa daqui Tá foda E para finalizar Essa daqui Nossa Cara A K47 Porta de Elite É a oitava skin Com o maior float do mundo Tem adesivos dourados Que foram desgastados Propositalmente Para combinar com a K Não tem muito o que falar Mano Não tem muito o que falar É só apreciar Parabéns Ippo Vamos ficar de olho no inventário Desse cara Que tem Mano Muita coisa nova aí Provavelmente chegando Só corrigindo Eu falei bosta Tá Mag7 Ostecoate Tem Infector New Minimal Orf de Tested As facas Que tem Warwarn Soi Battle Scare Foi mal Falei bosta Também Errei Mas corrigi É isso Espero que vocês tenham gostado Só lembrando E no canal Cachogum337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curtiu um conteúdo De qualidade Relacionado CSGO Esse é o canal Perfeito para você Então olha Se inscreve aí Ative o sininho E é isso Tamo junto Tchau